Bodybuilding, eu não entendo muito bem, eu vejo você, vejo o Paulo Muzi, até o Balestrinho, se vocês se consideram bodybuilders ou não, qual que é a linha que separa uma coisa ou outra? Na verdade, o atleta de fisiculturismo que é o bodybuilder é aquele que um dia competiu, ele participou de uma competição, ele pode se aposentar, ele pode dizer, não sou mais atleta, ou ele pode, mesmo não competindo mais, continuar como atleta. O que difere? O seu estilo de vida. Ele continua treinando em alta performance? Ele continua conduzindo a alimentação dele como um atleta? Que é o seu caso, correto? Exatamente. Ele continua vivendo o que um atleta vive todos os dias? Se ele continua vivendo o que um atleta vive todos os dias, ele é um bodybuilder. Mesmo que não competa mais? Mesmo que ele não competa mais. Apesar que, desculpa, apesar que recentemente eu competi, né? Eu e o Júlio competimos agora em 2022, no final de 2022. Tem menos de dois anos. É que eu vejo uma certa treta também nesse... Enfim, todos os ramos têm treta, né? Todos. Tem uma treta nesse ramo é que certas pessoas do bodybuilding criticam a abordagem que você e outros fazem do esporte. Sim. Como quem dilui muito as lições, né? Ou algo assim. É que, na verdade, é o seguinte... Qual que é a crítica e como é que você se defende dessas críticas? Então, vamos lá. O esporte do fisiculturismo, no meu período, na minha época, meados do início dos anos 2000, final da década de 90, era um esporte muito criminalizado, muito discriminado. Era um esporte onde o atleta, ele usava calças largas, roupas largas, ele guardava o suplemento em sacolas escuras, porque as pessoas faziam piadas deles, tipo, ah, bombadão, ah, isso aí, é tudo bomba, ah, posso isso. Fazia piadas pejorativas com os atletas, então eles se escondiam. E por ser tão subjulgado, o que acontecia com os atletas? Eles se reuniam como se fosse um clube que ficava entre eles, em guetos. Esses atletas nós chamamos de old school, que é como se fossem os atletas que ainda acreditam que o fisiculturismo é um esporte que precisa ser celebrado e reunido apenas a quem é realmente do esporte. Eu tenho uma visão muito diferente. Pra mim, hoje, o fisiculturismo, o esporte do fisiculturismo, ele é o fitness da atualidade. Um atleta de fisiculturismo, ele pode ensinar muito pra uma pessoa o que é disciplina, o que é resiliência, o que é gestão de tempo, o que é doutrina na vida. Existem pessoas que acompanham as nossas preparações pra estudar melhor, pelo nosso exemplo de disciplina. Um atleta de fisiculturismo pode ter uma festa na casa dele, é festa do filho dele. Se ele estiver numa preparação, é 11 horas da noite, ele vai dar boa noite pra todo mundo, vai agradecer a todo mundo e ele vai dormir, porque ele tem horário pra dormir. E isso, na mente da maioria das pessoas, é um absurdo, é uma ignorância, é uma obsessão. Mas isso, na mente de uma pessoa que precisa passar num concurso, é importante. Isso, pra mente de uma pessoa que no outro dia tem que acordar cedo, pra trabalhar duro, pra ganhar, é importante. Então, o atleta, às vezes, ele acaba espelhando pras pessoas comuns, hábitos que serão transformadores nos objetivos dela. Então, eu abraço o grande público e divido o meu estilo de vida. E isso faz com o quê? Com que a população geral comece a assistir o fisiculturismo. E comece a curtir o fisiculturismo. E aí você fala, Renato, mas que mal há nisso pro Old School, pros atletas da antiguidade, te criticar tanto? O mal é, porque aí você vai ver a molecada magrinha fazendo os exercícios, os meninos ainda sem físico competindo no palco, e o atleta se sente agredido com isso. Tipo, esse cara não merecia estar nesse palco. Olha que físico horrível. Esse cara não podia estar falando... Aí pega um influenciador, por exemplo, do fisiculturismo, que ainda é um garoto novo, que não tem a expressão dentro do esporte, dando opinião ali na rede social sobre o esporte. Aí o Old School olha e fala assim, esse cara nunca competiu como eu? Quem é esse cara? Aí vem uma marca de suplemento, patrocina esse jovem e não patrocina o Old School. Aí o Old School fala assim, peraí, eu há 20 anos aqui no fisiculturismo e ele patrocina esse moleque que tá aí. Então é essa situação. É uma guerra entre o Old School e o New School. O New School é a escola de hoje, que mostra que o fisiculturismo precisa ser popularizado. E o Old School é a escola do passado, que acredita que o fisiculturismo não tem que ser popularizado. O fisiculturismo tem que continuar fechado dentro de um grupo que realmente trabalha aquilo há muito tempo.